E se eu te falar que o Cintroen C4 VTR contém com 6 airbags, controle de tração e estabilidade e também frios ABS e isso tudo por menos de 30 mil reais? Duvido! Hoje eu vou te apresentar, meu amigo, 5 motivos para você comprar o Cintroen C4 VTR que é um carro um pouco esquecido aqui no Brasil, muita gente ainda tem preconceito com a Cintroen e esse carro é uma verdadeira joia no mercado de usados, eu vou explicar para você esses 5 motivos E se você curte esse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos porque tem vídeo novos quase todos os dias, às 7 horas aqui no canal e também me segue lá no Instagram para a gente chegar à marca de 10 mil seguidores que você vai me ajudar muito, beleza? Então vamos logo conhecer esses 5 motivos E o primeiro motivo de você ter um C4 VTR é o design Talvez muitas das pessoas falem que esse carro é feio, que esse carro lembra uma botinha ortopédica mas o design desse carro foi ganhador de prêmios lá fora quando foi lançado em 2005 e eu, na minha concepção, é um carro muito bonito Como eu gosto de exclusividade, gosto de coisas diferentes quando eu vejo um carro diferente, isso atras mais os meus olhares então eu vejo um carro com um design totalmente diferente, um design futurista teoricamente é um carro esportivo, não que tenha um motor esportivo Ronquim, carro esportivo ele tem mas o design dele chama muita atenção por ser um desenho, uma traseira bem reta e com a frente bem desenhada, uma linha bem diferente então o design é o primeiro motivo para você ter esse carro na garagem e o segundo motivo de você ter o C4 VTR é a segurança como eu falei na cabeça do vídeo, é um carro muito seguro, galera talvez seja um dos carros mais seguros a custo-benefício hoje no mercado nacional de 15 mil a 32, 33 mil reais depende muito de onde você mora, região e estado porque esse carro varia muito de preço ele contém 6 airbags, galera que carro hoje no mercado nacional, podemos dizer dos mais novos ou dos usados que contém 6 airbags, cara, é muito airbag, hein? ele também tem controle de estabilidade e de tração olha só quanta coisa ele tem e ainda conta com freios ABS mais uma série de índices que vem com ele aí da Cintroen então é um carro muito seguro ele tem índice top 5 lá no crash test ele levou nota 5, cara, para adultos e para crianças nota 4 tem carro aí nacional da gente aí, tipo um Onix nota 2, nota 1, nota 0, índice de colisão esse carro 2006 aí, quando veio para o Brasil, tem o crash test de nota 5 então ele é um carro muito seguro para aqui para o brasileiro o terceiro item, galera, para você comprar um Cintroen C4 VTR é o conforto esse carro é muito confortável eu já guiei um, tenho vários amigos que têm um carro desse todos dizem a mesma coisa é um carro para quem gosta de guiar é excelente para o uso de estrada ele é um carro que contém ar-condicionado digital dual zone painel digital e uma série de confortos para você ali, cara é um carro tudo à mão aquele volante que não mexe a central do volante só mexe a aba do volante controle de som no volante, control cruz é um carro muito completo, com muita configuração muito tecnológico se você pegar a versão mais top, às vezes vem com farol direcional se você faz a roupa esquerda, o farol acompanha a esquerda para iluminar melhor então é um carro muito confortável para um preço tão baixo fora que a sua cabine é muito confortável ao guiar é um carro que te abraça, os bancos se você pegar os bancos de tecido, não de couro o de couro teoricamente vai, se você der você se mexe mais no banco, é normal em qualquer carro mas de tecido parece que te prende, cara é como se fosse um banco concha é um carro muito, o design dele é um carro esportivo então você se sente muito bem lá dentro de um cockpit é um carro muito interessante por esse preço e o quarto motivo é o motor é o motor 2.0 de 143 cavalos é um motor que veio também nessa Peugeot PSA Alice Introen que compartilhou com 307, 2.0 e 16 válvulas e outros carros da Peugeot e outros carros da Cintroen então é um motor bem robusto é um motor que está no Brasil há muito tempo e é um carro que tem 143 cavalos e anda bem legal galera, é um carrinho que estica legal, anda bem não é um super esportivo ele é mais esportivo, mais de visual e design conforme o item 1 mas é um motor bem elástico, bem tranquilo e eu curto muito esse 2.0 da Cintroen que muita gente pode apedrejar mas é um dos mais robustos da família da Cintroen no Brasil é um carro manual, bem tranquilo bem confortável de guiar e esse motor dele aí você consegue até achar peças com mais facilidade porque tem no mercado paralelo e como já vive no Brasil há muito tempo você acha peças aí no mercado alternativo internet, revendedores ou aqueles grupos de Facebook ou de WhatsApp e o quinto e último motivo para você ter o C4 VTR na sua garagem claro que é o custo-benefício como eu falei tudo isso para vocês, galera um carro super confortável teoricamente com luxos que, cara, tem 6 airbags é muito difícil achar num carro controle de tração, de estabilidade, ar-condicionado dual zone se você colocar multimídia ali você consegue colocar o computador de bordo ao lado esquerdo para fazer várias modificações é um carro muito completo por um custo tão baixo você encontra carros como esse de 15 ah, Gilegão, mas 15 mil vale a pena? cara, 15 mil depende da região da onde você mora como a pessoa deixou o carro se o carro está legal se o carro estiver ruim se você sabe que está pegando um carro ruim você sabe que está pegando um carro para fazer manutenção mas é um carro que você encontra de 15 mil a 32 mil aí 35 imaculado então é um carro com um preço muito honesto porque é o carro e você tem um carro diferente, exclusivo e com uma pegada esportiva no Brasil eu acho um carro muito interessante aí no mercado de usados comparados a outros carros aí esse carro dá um banho de conforto e luxo com esses itens que eu acabei de falar e é um carro bem interessante para você ter na sua garagem e se esses 5 motivos não te convenceram a comprar no C4 VTR meus amigos, esse carro não é para você então deixa o seu like, se inscreve no canal ative o sininho para receber os próximos vídeos e se você quiser saber mais detalhes sobre C4 VTR eu vou deixar agora no campo dos comentários e também na descrição o canal de um amigo que ele só está no quinto C4 VTR hoje ele tem um C4 VTR diesel então vou deixar o canal dele na descrição para vocês acompanharem se você quiser saber tudo sobre um VTR mais de 100 episódios falando sobre esse carro segue os próximos vídeos que vão aparecer aqui ao lado te aguardo lá meu amigo fui! tchau! 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 tchau!